Seja bem-vindo a mais um Giro de Notícias aqui na sua TV Araripe. Eu sou Maria Ferreira e a partir de agora, nós, nessa segunda-feira, dia 17, iremos girar pelos principais sites de notícias. Casal nega ofensa a Moraes, mas admite discussão acalorada com o filho do ministro. O casal Andréia e Roberto Mantovani, acusado de hostilizar a família de Alexandre de Moraes no aeroporto internacional de Roma, na Itália, na última sexta-feira, dia 14, negou ter ofendido o ministro do Supremo Tribunal Federal, mas admitiu uma discussão acalorada com o filho do magistrado. Em nota divulgada no domingo, dia 16, pelo advogado Ralph Tortman Stentger Filho, o casal afirma que houve um equívoco interpretativo em torno dos fatos. Lamenta o que ocorreu no aeroporto da capital italiana e pede desculpas pelo mal-entendido havido. Segundo nota, as ofensas ao ministro Alexandre de Moraes, atribuídas à Andréia, foram provavelmente proferidas por outra pessoa, não por ela. Essa confusão interpretativa, diz o casal, provocou um desentendimento verbal entre ela, Andréia, e duas pessoas que acompanhavam o ministro. Ainda de acordo com o casal, Roberto Mantovani, de 71 anos, atuou para conter os ânimos de um jovem que teria ofendido sua esposa. Esse jovem, segundo a Polícia Federal, informou posteriormente os envolvidos, era o advogado Alexandre Barsi de Moraes, de 27 anos, filho do ministro do STF. Matéria na íntegra, em metrópolis.com. Prefiro fundar a igreja a um clube de proteção aos corruptos e criminosos, O deputado caçado Deltan Dallagnol afirmou que prefere fundar uma igreja a fundar um clube de proteção aos mais corruptos e criminosos do Brasil. A afirmação é uma resposta à declaração de Gilmar Mendes sobre a chuva de piques recebida pelo ex-procurador após ter seu mandato caçado no Tribunal Superior Eleitoral. Gilmar Mendes ofende de uma vez só os cristãos, as igrejas e os brasileiros de bem que apoiam o combate à corrupção. É triste ver o ministro chegar a um nível tão baixo a ponto de atacar a fé das pessoas em um ato de intolerância religiosa tão desprezível. Dispara Deltan em publicação no Twitter. Na sequência, o ex-procurador classificou as doações recebidas como uma demonstração de amor, fé e compaixão dos milhares de brasileiros solidários à sua caçação. A matéria na íntegra você encontra em cartacapital.com.br. Lula está na Bélgica para a cúpula CELAC União Europeia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou no domingo, dia 16, em Bruxelas, capital da Bélgica, onde participará da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, CELAC e da União Europeia. Ao todo, cerca de 60 líderes estrangeiros dos países componentes dos blocos são esperados para o encontro, que ocorrerá oficialmente hoje, dia 17, e amanhã, terça-feira, dia 18. A delegação brasileira levará à cúpula propostas de estímulo à cooperação mútua nas áreas ambiental, energética e de defesa, além do combate à fome e aos crimes transnacionais. A última vez em que a cúpula foi realizada foi em 2015. Embora não figurem entre os principais temas da terceira cúpula, CELAC União Europeia, as negociações para a conclusão do Acordo do Livre Comércio entre os países do Bloco Europeu e do Mercosul podem ser objeto das conversas, compõem o Mercosul, a Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai. Segundo o Itamaraty, Lula levará ao evento o posicionamento brasileiro em relação às últimas exigências do Bloco Europeu para aprovar a assinatura do tratado, que inclui, entre outros pontos, a previsão de multas em caso de descumprimento de obrigações ambientais. Agência Brasil é onde você encontra essa matéria na íntegra. PF ordena que Anderson Torres devolva salários recebidos na prisão. A direção da Polícia Federal decidiu cobrar que o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, devolva os salários que recebeu enquanto estava preso preventivamente. A decisão tem como base uma nota técnica de 2013 do Ministério do Planejamento, que prevê que a remuneração dos servidores públicos federais será suspensa em caso de prisão preventiva. Torres é delegado de carreira da Polícia Federal desde 2003, ou seja, há 20 anos. Pelo cargo, ele recebe salário mensal de cerca de R$ 30 mil, remuneração que continuou recebendo mesmo após ser preso. O ex-ministro foi preso em 14 de janeiro de 2023 em investigação que apura a suposta omissão dele nas invasões golpistas do dia 8 de janeiro, quando era secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Torres ficou detido no 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal até 11 de maio, quando foi solto por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e passou a usar tornozeleira eletrônica. Além do desconto do salário, Anderson Torres enfrenta um processo administrativo interno na Polícia Federal que deve culminar com a sua expulsão definitiva da corporação. E essa matéria você encontra em metropolis.com. Com novas testemunhas, audiência de instrução no caso Bruno e Dom é retomada nesta segunda-feira. A Justiça Federal retoma hoje, segunda-feira, audiência de instrução sobre o assassinato do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Félix. A previsão é que novas testemunhas de defesa e informantes sejam movidos. A audiência de instrução será realizada no Fórum da Justiça Federal em Tabatinga, no interior do Amazonas, onde ocorre o processo. A Justiça analisa se os réus Amarildo da Costa Oliveira, conhecido por Pelado, Osney da Costa de Oliveira, conhecida como dos Santos, e Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado Dadinha, serão levados a júri popular. A expectativa é que os réus sejam interrogados em até 10 dias, após a coleta dos depoimentos de todas as testemunhas de defesa. E a matéria na íntegra você encontra em g1.globo.com. Residência é atingida por caminhão caçamba na descida da ladeira do aeroporto em Araripina. O incidente inusitado ocorreu na manhã de sábado, dia 15, quando um caminhão caçamba que estava rebocando outro veículo, perdeu controle e colidiu com uma residência na ladeira do aeroporto de Araripina. O acidente resultou em danos materiais e deixou o dono do caminhão ferido, que foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento UPA, local. De acordo com as testemunhas no local, o caminhão caçamba estava descendo a ladeira do aeroporto em direção a uma região residencial, quando, por razões ainda desconhecidas, o veículo perdeu o controle e, mesmo com o esforço do motorista para controlar a situação, foi em vão e o caminhão caçamba acabou colidindo com uma residência próximo à via. A matéria na íntegra você encontra no blog do Roberto Gonçalves. Primeira etapa do Desenrola Brasil tem início nesta segunda-feira, dia 17 de julho. Tem início hoje o Desenrola Brasil, programa do governo federal que vai possibilitar a renegociação de dívidas de brasileiros e tem potencial de beneficiar até 70 milhões de pessoas. O Desenrola será executado em três etapas. As duas primeiras já valem a partir de hoje, segunda-feira, a extinção de dívidas bancárias de até R$ 100 e uma etapa de negociação de dívidas bancárias que pode beneficiar mais de 30 milhões de brasileiros. No caso das pessoas físicas que têm dívidas bancárias até R$ 100, elas ficarão automaticamente com o nome limpo pelas instituições como parte do acordo com o governo federal. Com isso, caem restrições e a pessoa pode, por exemplo, voltar a pegar crédito ou fazer contrato de aluguel, se não tiver outras restrições. E com essa operação, o governo considera que pode beneficiar cerca de 1,5 milhão de pessoas. Outro grupo já beneficiado nesta fase é o das pessoas físicas com renda até R$ 20 mil e dívidas em bancos sem limite de valor. É a chamada faixa 2. Para essa categoria, os bancos vão oferecer possibilidades de renegociação diretamente com seus clientes por meio dos seus canais. E a matéria na íntegra você pode encontrar em governo.br. Concurso Fofo elege foto mais hilária de pets. A premiação inglesa Comedy Pet Photograph divulgou na última sexta-feira as finalistas da edição 2023. Entre as 25 concorrentes, a imagem de uma tartaruga faminta, um furão sorridente e um gato Albert Einstein. Os vencedores do prêmio serão anunciados em 11 de agosto. Haverá uma imagem escolhida por jurados, mas também uma escolha do público que pode votar. A data limite para a votação é 6 de agosto. De acordo com a organização do prêmio, o objetivo da competição de fotos engraçadas de animais de estimação é promover a conscientização positiva sobre questões de bem-estar animal e celebrar a incrível e extremamente valiosa contribuição que os animais de estimação podem e têm em nossas vidas. E você, vai votar? Ah, eu vou já procurar aí o local para votar. A matéria na íntegra você encontra em metrópole.com.br. E agora vamos saber como é que vai estar o tempo hoje no sertão de Pernambuco, segundo a APAC. Temperatura máxima, 32 graus. Se prepare porque vai ter momentos de muito calor hoje. A mínima fica em 16 graus. E logo lá na madrugada você vai estar com aquele friozinho gostoso. A umidade máxima vai ser de 95% e a mínima de 30%. O vento hoje está moderado. E é com essa informação que nós finalizamos o nosso giro de notícias de hoje aqui na sua TV Araripe. Um cheiro e até a próxima! E aí E aí